De santo-me à mesa sem saber o que escreveu O vento sofre até a vidraça da janela O som das gaivotas na proa O mar calmo e o profundo da marcia Propaga a paz da minha inspiração A lara riva, boa Tripolantes do além-mares Finalmente aqui estou para com vós transportar Literatura portuguesa com cheiro internacional Os bons amigos se conhecem numa noite cultural O sábio capitão da não-marítima A escrita transporta nos tais livres A saudade da literatura Navego junto de ti além-mares Em fins de setembro chegar e além-mares teres-te anunciadas Navego junto de ti além-mares Em fins de setembro chegar e além-mares teres-te anunciadas Tripolantes do além-mares Finalmente aqui estou para com vós transportar Literatura portuguesa com cheiro internacional Os bons amigos se conhecem numa noite cultural O sábio capitão da não-marítima A escrita transporta nos tais livres A saudade da literatura Navego junto de ti além-mares Em fins de setembro chegar e além-mares teres-te anunciadas Navego junto de ti além-mares Em fins de setembro chegar e além-mares teres-te anunciadas Navego junto de ti 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 além-mares teres-te anunciadas